Os candidatos classificados para a função de merendeiro rejai no processo seletivo do edital 003-2022 da Secretaria Municipal de Educação estão sendo chamados para atribuição das vagas abertas. A atribuição para merendeiro ocorrerá nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, às 3 horas da tarde, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada a rua 04, número 510, entre avenidas 31 e 33. Valéria Tomé, chefe da Divisão de Serviços da Secretaria Municipal de Educação, deu mais informações sobre a atribuição. Dia 4, às 15 horas, aqui na Secretaria de Educação, vai ter atribuição para as merendeiras rejai e elas atuam nas escolas do Estado. Segundo Valéria Tomé, a atribuição para a função de merendeiro prevê o início do trabalho já para o ano letivo de 2023. Início imediato, a gente dá a documentação que ela precisa, todos os exames que ela vai fazer, estando tudo pronto, começa logo imediato. Os classificados no processo seletivo 003-2022 para merendeiro, devem se apresentar nesta quarta-feira, levando o documento oficial com foto original. Somente um documento com foto, porque aí a gente vê a ordem de classificação dela, só um documento com foto mesmo.